Oi, gente maravilhosa! Olha só quem tá aqui, o A.S. sentou. Sentei. Bom? Bom dia, pessoal, beleza? Bom dia. Ah, não, ainda é bom dia, faltam uns dois minutos pra meio-dia. Gente, eu fiz o almoço, sim, como vocês viram. Ah, acabou de dar meio-dia, ó. Como vocês viram, meu pai veio aqui, ele passou aqui, né, porque toda vez ele passa aqui. Né, pai? Ele vai vir mesmo. Quando que vem agora? Ai, isso, que safado. Enfim, meu pai foi levar a Leila lá no aeroporto de BH, porque ela foi pra Monsoró, que é a cidade que a mãe dela, o pai dela mora. E o pai dela tava meio doentinha, aí ela foi visitar ele. E meu pai e o Wilker veio aqui pra casa, que foi os dois, né, levar a Leila. Aí agora eles passaram aqui em casa, que é caminho. Aí eles tão aqui, desde de manhã, acho que eram umas oito e... oito quarenta, por exemplo. É, oito quarenta. Aí agora eu fiz almoço. Agora tá meio-dia, ó. Almoço saiu cedo. Vai almoçar e pegar e ir embora, gente. Vai ter o que eu vou comer. É. O Wilker chegou, que ele tava dormindo. Mãe, eu dormi um pouquinho. É. Ah, gente, a Sarah não veio porque... Como é que é que isso? A mãe não conseguiu pra casa. Minha mãe tinha ido pra casa da minha irmã. A gente tava contra a mão, leva o menino lá. Vai. Ah, vai dar próximo, não sei se é aí. É, vai dar mais. Não sei que próximo, assim, daqui uns dois anos, talvez. Que um dia. Corta na área fez a comida, o Fabiano descascou o ar. Ele ficou boa, hein? Esse jeito. Não, ele não acabou, não. Não acabou, hein? Não acabou. Foi um ano que você vinha descascar, né? Ixi, passava fome, né? É. Se você vinha descascar, eu ia comprar a máquina. Não. Não, mas tinha que ser na mão, mano. Bom, o pai... Pra cá não tem máquina de descascar? Ué, com certeza, você vai procurar tudo. Uai, eu ensinei, né? Vocês não quis fazer. Daqui é jeito. Eu não quis, eu não. Proberta aí, depois faz pra você ver. É sério, é muito fácil. É muito bom. Gente, outro dia por aqui, o dia que meu pai veio aqui, a gente não gravou mais, entendeu? Mas agora a gente vai gravar, então, o real pra vocês. Real, assim, e esse restante. A gente vai postar amanhã, se Deus quiser. Amém? Amém. É, né, editor? Então, vou abrir um negócio, gente, que chegou aqui, que eu tava muito, muito, muito ansiosa pra chegar. O que eu vou falar pra vocês é a chapinha da Fashion Gold. Além de produtos, né, pro cabelo, também tem agora equipamentos. Já lançou, lançou não, já mandou pra gente as chapinhas, né? A chapinha, no caso, pra algumas afiliadas em primeira mão. E eu fui uma delas, eu tô muito feliz. E aí, depois vai ser lançado, que é isso? Tá fazendo graça, tá de novo? Tá fazendo graça. É, depois vai ser lançado o secador, só que a gente não sabe quando ainda. E escovas também, as escovas também a gente tem, escova de pentear o cabelo, sabe? É, a gente não sabe quando vai ser lançado pro público mesmo, mas o primeiro que vai ser lançado vai ser a chapinha, que a gente espera que seja em breve, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês abrindo, e depois eu vou falar, né, o que eu achei, as considerações treinando. E aí Gente, que solão Que carolho, mas tudo bem Vocês viram que coisinha mais linda Ah, se a gente vai ver no varal ali, não liga, tá bom Não sei se tá dando pra ver Mas vocês viram que linda essa chapinha Mostrei os detalhes pra vocês, tá aqui Vou ligar na tomada e vou mostrar pra vocês O que que ela faz sozinha Gente, você nem fez atenção no que eu falei Tô brincando, não faz nada sozinha, gente, tem que usar Ó, mas ó, não tá ligada Aqui as placas ainda, eu tô fazendo assim É porque eu liguei ela, eu desliguei, não tá apelando não Tô só morna Aí aqui ó, tá ligado, né, tem o ledzinho Nossa, ligando É isso que eu vou fazer, ó Ela faz barulhinho, gente, ela canta Ela canta enquanto liga Eu nunca tinha visto uma chapinha fazer barulho enquanto liga Você já, amor? Não É que também eu não tenho muitas experiências com muitas chapinhas Então não sei se existe Então o que que eu tava falando aqui Eu tava gravando pro meu Instagram Que eu vou testar, né Vou ver se funciona, se vai alisar Porque alisar um cabelo, tipo fazer uma chapinha normal Eu sei que vai alisar Já fiz aqui um teste Ok, normal Mas vamos ver assim na prática se vai alisar Alisar cabelos crespos, cacheados Se vai alisar na prática de fazer a progressiva mesmo É aí que a gente vê se é boa ou se não é boa Né, gente, eu sou muito sincera com vocês Se não for boa, eu vou continuar com a minha veinha que eu tenho aqui mesmo De guerra Mas assim, eu duvido muito que eles demorou tanto pra lançar Esse aqui, a gente espera Isso aqui há anos Desde que a gente entrou na empresa A gente espera uma chapinha da Fashion Gold Eles não ia demorar tanto pra lançar qualquer coisa, né E ela é chapinha de titânio, né É placas de titânio Placa de titânio preta Que eu não sei se existe no mercado placa de titânio preta Nunca tinha visto É bem diferente, né Ela desliga sozinha após não usar, por segurança O que mais? Ah, tem aqui dentro, aqui, ó Não sei se já dá pra vocês verem, mas enfim Dá pra ver os Fahrenheit e os graus Então, muito interessante isso que também eu nunca tinha visto Que já dá pra ver quantos Fahrenheit significa quantos graus Por exemplo, 480 Fahrenheit significa 250 graus E assim por diante, né Eu falei o mais alto Esse é o mais alto que ela atinge Assim, pra baixo Parece que tem uma peliculazinha Não arranca não, porque vai aqui, né Vamos ver Tô tentando arrancar a pelicula Não é película É, o película sim Aqui, ó, tem uma bolinha É porque eu gosto de arrancar películas Veio a película aqui, tudo certinho E o trem tá ligado? Ah, não, não tá ligado, não Eu liguei na tomada, só que eu não liguei aqui, ó Ah, não, eu desliguei Ó, liga aqui e aumenta, diminui, ternanã Temperaturas e é isso Já não vou deixar de lado que eu não vou usar agora Isso é muito legal Aí, quando ela for lançada oficialmente Eu vou avisar lá no meu grupo do WhatsApp Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Que lá eu aviso tudo Quando o produto vai, quando volta Quer dizer, quando vai Quando vai também, né Quando esgota, eu falo Gente, esgotou Quando volta, quando é lançamento, tudo E quando for lançada Ela vai vir oficialmente com esse estojo aqui, ó Que ele é térmico Pode pôr a chapinha quente aqui dentro Achei massa, muito legal E aquele legal também No manual vem escrito as temperaturas O tipo de cabelo, né Pra você usar ela Isso, as temperaturas indicadas pra qual tipo de cabelo Isso, vem a inscrição todinha aqui, ó Sim Cabelos frágeis, muito finos Em 180 graus Cabelos, agora eu vou falar lá pro final Cabelos ondulados e cacheados, 240 graus Cabelos grossos e muitos espessos, 250 graus Mais aqui, ó Eu só falei resumidamente Metei em todos os detalhes E o manualzinho Deve que vai vir tudo Certinho, né? Esse manualzinho É, com certeza Manualzinho O estojinho E a chapinha É, mas vai vir com isso aqui? Não, não sei Daqui vem É que ele falou assim Que essas partes aqui, ó Esses dois aqui É pra gente É pensadora Mas, assim, entendeu? É, mas esse aqui deve Eu imagino bagadinho Mas que vai vir Certinho, embaladinho Isso aí não tem dúvidas É uma proteçãozinha também É, e é muito bonitinho isso aqui Mas muito legal, gente A chapinha lançamento Que a gente tava aguardando tanto Entra no meu grupo do WhatsApp Que aí vocês vão receber em primeira mão O aviso, gente Quando for lançado Vocês vão descobrir valores Que a gente ainda não sabe valores, tá bom? A gente não sabe Realmente E eu tenho muita confiança também Que as escovas também Talvez elas lançem junto, né? Com a chapinha também Porque a Inglaterra já adquiriu elas, né? Já, já Eles já mandaram pras influenciadoras, né? Então, vamos ver quando vai ser E quando vai ser o secador Gente, o secador é muito levinho E não faz barulho A gente testou Não, não é que não faz barulho Nem tanto Ele quase não faz barulho É, não faz barulho igual os outros A gente testou lá no evento ano passado Inclusive, a gente vai no evento esse ano também Mas eu falo não faz barulho Porque sabe o secador Quando você tá usando Não dá pra você conversar com a pessoa Assim, se você tiver A pessoa aqui E se você tiver aqui Tem que chegar perto Ou senão ficar gritando Ah, tá É porque fica um É E ele é bem silencioso É um barulhinho bem silencioso Então, achei o máximo Mas assim Não deu pra gente usar assim Na prática Ver se ele seca rápido Isso aí tudo também tem que ser avaliado Tá? Porque não adianta não fazer barulho E também não seca rápido Tudo isso vai ser avaliado Mas quando for lançado também Que a gente tá ansioso Ansiosos E as escovas de cabelo Ó, gente São essas aqui, ó Isso aqui Ela é própria cacheado Que ela faz assim, ó Escova polvo Segura forte Ela é maliável, né? Ela é polvo Dá pra coisar os cachinhos Arrumar os cachinhos E ela vem com um negocinho aqui Só que eu sumi ele Deve estar ali no meu guarda-roupa Jogado por lá Aí essa aqui eu praticamente não uso Porque ela tem esses outros negocinhos aqui dentro Fica agarrando, sabe? No meu cabelo Que é liso Não dá muito certo, não Também não sei se dá muito certo Caber cacheado, gente Tô, né? Falando aqui pra vocês Sendo sincera Essa aqui dá certo no meu cabelo Não quebra o cabelo E essas aqui são de fazer escova mesmo Não tem prática de fazer escova Então não sei se é boa Mas que é muito grandona, né? Então ela é das menos boas Digamos assim Aí tem essa que é muito boa Que é a menorzinha E tem uma intermediário a essas Uma maior Menor que essa E maior que essa Só que tá lá na Diana Que é a moça que faz as progressivas pra mim Você deixa com ela lá, né? É Pra ela usar Que é a melhor Que ela é intermediária E ela gostou da escova Isso, ela gostou pra fazer escova São essas escovas que a gente tava falando Aí também vieram no estojinho Aí também não sei como é que vai ser lançado Se vai ser no estojinho Se não vai ser Se vai ser uma por uma Se vai ser tudo de uma vez Dia seguinte por aqui Ontem a gente gravou de tarde E a gente sumiu Mas hoje a gente da casa Tá uma bagunça Pra variar, né? De vez em quando eu mostro pra vocês Tá uma bagunça Normal E aí vou arrumar E vou mostrar pra vocês Se vocês gostam de arrumar Então bora Ali é porque a máquina Demora a encher Aí a gente coloca a água no balde E encher ela mais rápido Quando vai lavar a roupa Tô lavando roupa Vou arrumar a cozinha Vou fazer a bolsa Vou limpar a casa Limpar a casa não Eu acho que vou aspirar Acho que hoje não vou lavar Então é isso Bora Ah, primeiro eu vou tirar O negócio da lava-louça ali E guardar na armada Ou você vai tirar a mão Juro Se bem que é o que tem Pra fazer agora é isso Então nós dois vêm fazer Ele tá enchendo esse palco também Vou tirar daqui E aí a gente fica muito feliz E empolgada Porque estamos fazendo um projeto Aí que vocês vão ouvir Mais pra frente Aí eu vou só falar Que temos novidades Mais pra frente Tá, amor? É Ah, porque hoje tem um avanço Nessa novidade Não vou dar mais spoilers Senão vocês vão adivinhar o que que é Mas o que que vocês acham que é? Uma novidade na nossa vida Muito grande Mas não vou dar mais risco É isso You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you got a smile The way your body makes my heart beat sound It's amazing all the time You are the only thing I need in life Oh, I want you Can't you see I want you I feel it Cause I want you Here with me I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy For love I look at you I know it's alright But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you got a smile Gente, aqui eu vou tirar essas bagulchinhas daqui de cima Que eu tava gravando ontem, né? A chapinha, deixei aqui Vou tirar essas coisas que tava lavando Isso aqui não tá sujo Eu tava pesando a chapinha Aí eu vou guardar A gente sempre passa água Que coisa que ela vai usar Mas ela vai pôr na chapinha que nem pra pesar Pra ver os quilos delas Os quilos mais grandes Just give it up I'm not your girl And I never will be Don't call me up Don't waste your time Cause I'll be your enemy If you want love Look somewhere else Heal for nothing Just give it up I'm not your girl Cause I only love me Don't get me wrong You and I could have fun together When I feel done With having fun of my own It's better To care for yourself Gente, essa chapinha nova Eu fui ver depois Ela tem trava de segurança Trava de segurança? Que fala? Trava de... É, de segurança De fechar, ó A gente gira aqui Ela tá aberta, normal Usando e tal, tal, tal Aí você fecha e gira Ó, sem segurar ela fecha Eu sei que outras chapinhas também tem isso Só tô mostrando pra vocês Aqui é que eu tenho mesmo Que eu tinha essa dessa, né? Que eu tenho essa também agora Que eu tinha essa dessa Não tem trava de segurança assim De fechar E é muito interessante isso de fechar Porque ela ocupa menos espaço Quando vai guardar, né? Fica assim, fechadinho Também fica mais seguro, né? Na parte de... É, mais seguro, né? Verdade É, e pode fechar E já colocar dentro do estojinho Também, muito legal Gente, aqui, ó Eu vou arrumar o quiabo, né? Quanto a Nara vai arrumar Cozinha ali Acho que vai ter que pegar outra vazia Mas eu vou colocar os, né? É Uh, chap Baby, you and I Should start living now So, baby, we should start living now Cause we only have this life Wanna laugh and wanna cry I don't wanna waste my time So, baby, we should start living now Here's the quiabo Agora eu vou picar esses de ló Tem uns de ló aqui, ó Vou até tirar eles aqui, ó Que é mais fácil Quatro de ló Quatro de ló É pra minha, né? Ela não gosta Tá bem, trigo Aí eu vou arrumar eles agora também Aqui We're moving through the night Like we're from a different star Flying over streets And our broken hearts But they can't even touch us We found a different beat Paradise is waiting And we bought the leaves Ooh, getting caught in the maze There's a minute They'll never get out They're feeding the fears And the doubts Ooh, but we're golden We run to the end And we run without shame Gente, eu tô separando as roupa aqui A Nara tá lavando as vasilhas Então eu tô separando aqui Eu não estou de ar bom Vou fazer um papá Tchau, tchau Se inscreva no canal Vou fazer aqui o quiabo e o gilom E já tem arroz pronto, gente Só não tem feijão, mas a gente não faz muita questão de feijão Que eu não vou fazer feijão Ou tem feijão também, enfim Eu paro com a manchada, tadinho Vai ser arroz, feijão, aí tem uma linguiça frita E aí eu vou fritar outro O que tem é pro Fabiano e eu vou fritar pra mim Vou colocar aqui, banha Mas tá tão calor que a banha tá derretendo You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I love it That's right, true, 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 true to all Ooh, I love it Crank it up, yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up Seu linguiço, pode tirar isso aqui e comer nesse Ó, gente, meu armoço Arroz, quiab, banana, frita Que eu não mostrei pra vocês fritando Mas frita e banana Linguiça Fabiana vai comer a mesma coisa Só que giló, no caso Ao invés de... E a linguiça é diferente Ah, é, linguiça dessa aqui, ó Linguiça pimentada É E giló, dessa aqui Essa aqui, quer dizer Gente, almoçamos A Náquina tá que trabalha ali Fabiana saiu rapidinho com a mãe dele De fim, tá ali esperando ele Que também é escuro Que a gente fechou Que a gente tava assistindo um filme Depois do almoço Aí agora eu vou aspirar o chão Depois eu vou... Depois que eu aspirar É que talvez só poeira Aí eu limpo aqui, ó Termino de arrumar ali a cozinha Mas vou começar a aspirar lá pelo quarto Tô aqui no quarto E, gente, vou aspirar aqui Aí eu tirei ali, ó A lençol da cama Como vocês podem ver Eu vou colocar depois Tirei pra lavar, né? E vou colocar o limpo depois Pra aspirar aqui Tirei pra ir Tirei pra ir É tudo plim por aqui, gente, até que no final das contas a casa nem tava tão bagunçada, né? Era mais, era aqui a bancada mesmo, os quartos é só trocar o lençol, e agora vai ter roupa amanhã pra dobrar, que eu vou estender, vou pôr o varal ali no corredor, agora pra bater um ventinho e vou estender as roupas. Aí tá faltando só lavar, tá lavando agora, na verdade, a peças íntimas só, não tem mais nada pra lavar. Lavei tapete ontem, lavei tudo. Aí vou estender as roupas e plim. Ó, coloquei os dois varais aqui, esse e esse, porque as roupas tão todas aqui, ó, as roupas que eu lavei duas vezes. Coloquei os dois varais aqui, ó, vou mostrar mais de longe pra vocês, porque eu vou precisar dos dois, porque aqui, ó, nesse balde tá duas máquinas de roupa, eu não estendi na primeira, né? Aí tá duas, duas máquinas. Então já vou precisar dos dois, vou estender aqui. Vocês sempre me perguntam, gente, onde eu comprei esses varais? Eu comprei na internet mesmo, tá? Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Aí, o que eu recomendo vocês? A sempre comprar o que tem duas bases aqui, ó, de apoio. Porque a gente comprou a primeira vez, a gente pesquisou um varal diferente na internet, sabe? A gente nem sabia que existia desse. E aí a gente pesquisou, não queria aquele tradicional de chão. Aí a gente comprou desse aqui. Foi há muitos anos, foi antes da gente mudar pra São Paulo, depois a gente, lá em São Paulo, comprou esse outro de dois que eu mostrei pra vocês aqui antes. Enfim, mas a gente comprou esse aqui primeiro, ó, que ele tem uma base. E aí ele balança mais. Ele nunca caiu de roubo-roupa, não, mas é perigoso, né? Tipo, porque ele balança mais, ele é mais frágil, tá vendo? Mais fraco, ó. Só que, em compensação, ele também tem parafusinhos e o outro não tem. Não, tem, tipo, parafusinhos aqui, ó. Só que esses negocinhos aqui, ó, ele sai mais fácil. Desse aqui, tá vendo? Desse aqui. Mas sai mais fácil assim, só encaixar, ó. Tá vendo? Sai, aí a gente encaixa. Eu tô só contando pra vocês como que ele é. De qualquer forma, eu gosto mais desse aqui, porque ele tem duas bases de apoio e ele, tá vendo? Que balança muito menos que o outro. Ele fica bem mais firme. Vou deixar o link pra vocês desse aqui aí embaixo. Aí, eu vou deixar o link da Shopee, porque lá, a hora que vocês clicar, vocês vão conseguir ver abaixo vários outros. Vou deixar de metal, de alumínio, não sei se é alumínio. Acho que é alumínio, não sei se é alumínio ou metal que fala, acho que é alumínio. Lá embaixo vocês vão ver as recomendações que tem também de plástico, enfim. É muito bom esse varal, gente. É maravilhoso pra quem mora, assim, em um lugar pequeno, né? A gente não mora em um lugar pequeno, tão pequeno, mas a gente mora em apartamento, então é melhor, né? Porque ocupa menos espaço, dá pra fechar ele todo também, ó. Ui, aí tá vendo o negocinho que eu tava falando era disso aqui. Mas aí é só coisar aqui, ó. Encaixar. Tô com a mão só aqui, mas enfim, dá pra você fazer assim, ó. Ele fecha todo e você pode colocar atrás de algum lugar que ele ocupa super pouquinho espaço. Bem pouquinho, tá vendo? Aí com todas dá pra fazer isso, tem três lugares, cabe bastante roupa. Tem que colocar bem mais que aqueles assim, ó, de chão. Aqueles, esse que é vertical, aqueles é horizontal. E aí eu acho que isso compensa mais, sabe? Enfim, eu vou colocar as roupas aqui agora. E aí Tchau. Tchau. Tchau.